Fala galera que é o Pirex e hoje nós estamos novamente aqui no DAEU e como vocês podem ver eu estou com o nosso amiguinho Alberto Sauros O bichinho que me perseguiu em alguns vídeos e agora eu decidi dar uma brincadinha com ele pra ver como é que é este bichinho com ele mais lindo Amarelinho cheio de listre né E por ser um bichinho do sandbox ele não tem como a gente farejar Então nós vamos ter uma certa dificuldade Eu estava andando aqui pelo mapa tá algum tempinho já cheguei nessa área aqui já estou perto da dessa cúpula aqui que é o aviário tá e estou procurando um pouquinho de coisa para mim comer alguma coisinha para nós se manter Estou seguindo em frente para dar uma olhadinha como é que está a situação e bom aparentemente não tem nada por aqui vamos tomar um pouquinho d'água É não tem na frente mas tem para trás Isso daí parece um alossauro Capetão Sai daí Sai daí herreira Sai Sai Toma vai Sai daí Chato Vamos tomar uma aguinha aqui Sai 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 Erreira aí passado Xarope Deixa eu tomar minha aguinha aqui Sai 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 chato Tem alguma coisa caçável ali para trás Tem alguma coisa caçável ali para trás Aqui Deixa eu ver que eu vi um bichinho Ah tá lá Nossa mas é um diabo Ceratops não Herreira Cadê o herreira 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 sumiu Foi embora Nossa senhora Essas travadas do DI é o que eu não sou muito fã Tem mais Tem mais Miseras Tem um filhotinho ali Tem um filhotinho ali Aí 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 Dormiu Aí Beleza Tá Sai daqui Chato Deixa eu comer alguma coisa aqui Nossa senhora O problema é que eu tô com Sai filhote Sai Nossa Olha o filhote passado aqui Sempre tem um Capiroto Sai Chato Coisa de louco Eu não queria matar o filhote Fazer o que? Vamos ver Nem vi esse filhote na real Bom Vamos encher aqui Agora eu tô com duas carcassinhas aqui Vou ter que Passar esse sangramento Porque o diabo do Ceratops ele dá muito sangramento Vamos passar aqui Vamos deitar aqui Vamos ver Sai de louco Sai de louco Sai Sai de louco 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 um paque deu a cabeçada no dhilo e o dhilo saiu correndo e o paque ficou para trás, nossa o paque matou, o paque matou, o paque matou o dhilo eu não acredito nisso vei, podia ter passado sem essa meu sangramento já passou aqui, deixa eu tomar uma aguinha tem um alossauro para lá e tem um espino para aquele lado deixa eu ver vamos tentar manter um high ground aqui para tentar ver se ele está se aproximando ou não o alo não é uma preocupação muito grande eu acho mas o espino sim o problema é que eu estou com a tela manchada e isso não é muito bom deixa eu tentar completar o máximo possível aqui que eu estou vendo ele ali lá ó, está vendo? o espino acho que é lá no pântano que ele está gritando a carcaça é minha deixa eu ver se ele começar a tentar tirar a carcaça, daí nós vamos ter problema ai meu Deus do céu sai 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 vai caçar o teu mas eu acho que eu acho que é aquele carno é um carno juve aquilo ali? o pobrezinho dele o pior é que o carno é um bichinho que eu gosto, é um bichinho bem bonitinho sai 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 misera ah não carno, tu vai fazer nós brigar mesmo? tá está indo disparar, beleza beleza tá nossa carcaça está aqui ninguém ninguém nos tirou daqui por enquanto beleza estamos tranquilos por enquanto vamos ficar por aqui vou deitar aqui recuperar o resto da tela que está faltando que tem bem pouquinho e daí a gente continua vamos ver bom galera, minhas duas carcaças já se tornaram assada tá já está de noite provavelmente eu vou ter que eu vou aproveitar e vou dar uma saidinha daqui que aqui eu estou muito exposto deixa eu dar uma ah, eu não tenho que farejar com o Alberto meu Deus do céu bom, vamos tentar sair daqui vamos ficar perto de umas arvorezinhas o problema é que de noite não estou conseguindo ver quase nada vamos ver vamos ficar escondidinho por aqui acho que por aqui está bom não vamos ver opa medo travado no DI galera sempre algum bicho grande que aparece no no range vamos ver vamos fazer menos barulho que barulho foi esse? não é bote porque eu não estou com fome gali gali será que eles me viram? não é só um acho que ele está apertando quatro ali ele passou ali ele passou será que ele está correndo com o outro bicho? ou ele está correndo de mim? o problema de noite é que tem muito carnivor que pode caçar gente? Nossa senhora Corre, corre, corre Deixa eu aproveitar um pouquinho da velocidade do Alberto Nossa senhora, ele tava no bote Eu não sei como é que ele não me acertou Ih, ele tá chamando o outro, véi Dois rex eu não vou conseguir resistir, não Deixa eu sair daqui Vou ficar escondidinho aqui Será que é o Alberto Sauron também? Não, não sei o que que é Galera, o Alberto Sauron é um bichinho que eu não jogo muito Então eu não tenho muita facilidade de identificar os gritos dele Vamos ver Me zera, passo grande Me zera, tem um rex aqui Tem um rex aqui Não, isso é giga Tá, é giga Me zera Me zera Esse outro aqui eu não sei o que que é O que que é isso aqui? É outro Alberto? É outro Alberto Beleza É, mas eu vou ficar bem escondidinho Que tem um giga ali Meu filho Tá Alberto, seria interessante a gente fazer um pequeno bando Mas É aquele negócio, né galera Se não é alguém que a gente conhece Pode acabar que a gente vire devorado, né Então eu não sei não Ah, o giga que tava ali, cadê? Miserão Miserão Então é um quilo? Eu acho que é um quilo O outro foi um quilo Tá, velho Meu Deus do céu Uma batida Nossa senhora Tchau pra ti Uma batida do anquilo me deixou desse jeito Nossa senhora Sai, chato Tá, meu filho Tá, meu filho Já tem uma carcaça aqui Sai Sai Deixa eu apertar um 4 aqui Tem carcaça aqui Eu não vou até tacar É, seu Alberto Eu acho que o senhor virou Virou a carcaça, viu Nossa senhora É É uma batida do anquilo Fiquei tela bem feia Nossa senhora Só espero que ele não invente de tentar me atacar Agora enquanto eu tô comendo com a carcaça, né Bom, galera Já estamos de manhã Já tô com a telinha recuperada E a carcassinha do meu Do outro Alberto Que Achamos de noite Tá aqui Eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou deixando esse vídeo por aqui Se vocês gostaram Deixem o like Compartilha Se quiserem mais vídeos como esse É só deixar aí nos comentários Muito obrigado a todo mundo Sai, misera Sai Muito obrigado a todo mundo Até a próxima E tchau 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 Tchau